Salve família Furadrones, beleza? Luiz Oliveira na voz, gravando hoje mais um vídeo pra nós. Pessoal, estamos aqui hoje num lugar onde eu fiz o primeiro vídeo do canal, nesse parque aqui, vamos dar um rasante com o drone, bora lá se divertir, vamos voar com o drone, bora! Música Música Salve galera do FURIA, beleza? Bora lá ligar os motores, vamos iniciar o voo aqui com DJI Avata 2, e aí pessoal, vamos dar um rolê nesse parque, parque Fuad Xucre, localizado em Carapicuíba, deixa eu dar uma olhadinha aqui nessas obras aqui, mais ou menos do lado dele, pra ver se vão expandir o parque, ó, tô vendo um trator aqui, deixa eu passar aqui nele, ó, vou mirar ele, ó como o drone é liso, vamos lá, passei, é isso aí galera, ó, passei num trator, numa boa, você consegue visualizar bem ele e passar sem problema nenhum. Então, voltando aqui pro parque pessoal, voltando aqui pro parque, pessoal, como eu falei, parque Fuad Xucre, aonde tá localizado na cidade de Carapicuíba, inclusive o primeiro voo que eu voei aqui, no primeiro vídeo do canal é nesse parque, deixa eu dar um rasante aqui, ó, passar do lado da pessoa, né, pra tentar não assustar ela, esse drone aqui, curiosidade, ele é um pouco menos barulhento do que o Avata 1, esse é o Avata 2, então ele não chama tanta atenção igual o Avata 1, o Avata 1, é você levantou o voo e o barulho come solto. Pessoal, tô olhando esse pregolado aqui, ó, tô vendo uma brecha, vou mirar, vou passar, e é isso aí, mirei e passei, ó. Ó, pessoal, o dronezinho é um drone extremamente fácil de passar nos lugares, um drone onde você consegue deslizar com ele e ir embora, baixar um pouco ele, ficar na pista de ciclismo aqui, acelerar o drone um pouquinho, pra vocês verem como que é satisfatório voar com esse drone, vou passar aqui embaixo desses estátuas, estátuas ou pergolados, não sei como que chama isso aqui, mas enfim, galera, ó, bora lá, conhecer um pouco o parque, vou subir um pouco pra ter um pouco de uma visão um pouco mais ampla, e, novamente, na parte do ciclismo tem esses enfeites aqui, sei lá, se é pergolado ou se é, hum, como um estaco, só pra, pra, hum, deixar o parque com um pouco mais, a gente fica a pista um pouco só livre, né, então tô vendo essa estrutura aqui azul, ó, metálica do lado esquerdo, deixa eu dar uma volta aqui pra ver o que que é aqui, não sei se é um centro de convenção, não sei se é banheiro, ou por aí vai, eu sei que banheiro tem, mas eu fui, mas não era aqui, era um pouco mais pra dentro do parque. Então, galera, o parque, como você pode ver, ele tem vários atrativos, como pista de ciclismo, pista de corrida, ele tem quadra de skate, quadra de futebol, quadra com areia, ele tem, ó, ele tem vários atrativos pra você vir aqui, e, ó, como eu vi aqui, ó, já tá começando as árvores ficarem um pouco maior nesse parque, que isso é bom, traz sombra em alguns lugares no parque em dia de calor, né. Então, ó, a visão ampla dele aqui em cima, é um parque literalmente novo, como eu falei, foi inaugurado em 2012, e aí você pode vir aqui, ó, se divertir com a família, com o fim de semana e por aí vai, e é isso, pessoal. O parque, como eu falei pra vocês, é um voo livre, tô voando aqui, mostrando pra vocês a interação que o pessoal tem, aqui, vou em cada canto, eu vou aí voar pra vocês verem, pra você ver como que é os atrativos do parque, é, então, assim, você pode vir aqui, jogar um futebol, jogar um vôlei, um basquete, e tem esses cantos aqui, ó, esses quiosques, que você pode fazer os seus churrascos, ou por aí vai, né, se quiser vir aqui com a família fazer um churrasco, pode vir fazer. Aqui chegamos na pista de skate, deixa eu passar abaixo aqui, ó, tem uns pessoalzinho pra não incomodar andando de skate, tô passando baixo, o pessoalzinho ficou olhando pro drone, tô bem longe daqui, tô escondido, o sinal tá excelente, tá ótimo, e assim vai indo o drone, é, pairando aqui em todo o parque, mostrando pra vocês todos os atrativos dele, tem uma caixa d'água aqui, ó, para armazenar água e disponibilizar para todos os usuários, inclusive, falando em água, eu vi aqui no parque que tem vários setores onde você pode encher sua garrafinha de água, tá, alguns parques tem, outros não, esse daqui tem, então, ó, pisa de skate, pessoalzinho andando aqui, sempre você vem e vem aqui, vai ter aqui a pisa de skate, pra você vir aqui, e curtir, a única coisa que eu vi que não tem aqui é um lago, né, um lago não tem, né, que outros parques aqui em Garantiba tem lago, esse aqui não tem, mas como eu falei, é um parque relativamente novo, da gestão do nome de Fuad Xucre, que foi um ex-prefeito daqui, né, então, pessoal, é isso, vem aqui garantir o seu lazer, seu fim de semana com o drone, hoje vai ser, ó, vou mirar aqui no escorrimão, vou passar, aqui cheguei numa parte de área livre e aberta, e... e é isso, pessoal, hoje é mais pra vocês verem todo o entorno do parque, todas as manobras que eu tô fazendo aqui, conhecendo, ó, eu vou fazer o seguinte, entre as duas quadras, eu vou passar baixo aqui, ó, vamos lá, vamos acelerar o drone, o drone partiu, pra você ver como que ele é, literalmente, baixo, eu tô longe daqui, tô voando bem baixinho, ó, na grade, ó, que legal, top, né, galera, deixa seu curtir, seu compartilhar aí, o Furadron vem crescendo, deixa aí, vamos fazer o Furadron crescer cada vez mais, pra mim poder ir mais lugar pra vocês, pra mim poder monetizar o canal, e... ter recurso, né, até agora, tiro do meu bolso, pra ir nos lugares pra vocês, e pra trazer entretenimento de graça, pra você que fica comentando aí, como hater, no canal, que o canal é ruim, isso, aquilo, eu te garanto que tem piores, e tem melhores, então, assim, pessoal, quer comentar? Comenta aí, mas assim, ó, se você acha que você é o espertão, que manja tudo, então vem aqui, faz, faz melhor, faz um vídeo melhor, eu duvido que você dá a cara, tapa e fazer melhor, eu duvido, eu te garanto que você, não faz, né, então, é assim, só um desabafo aí, porque tem uns pessoal que comentam umas coisas assim, sabe, surreal no canal, não tem nexo nenhum, ó, deixa eu mirar aqui, ó, no corrimão, passei embaixo, de volta, vou subir lá no topo da caixa d'água, vamos ver como que é a estrutura aqui dela, é, ó, a visão dela aqui, ó, no alto dela, quando alguém vem fazer manutenção, tem essa visão aqui, aqui do parque inteiro, então, como eu falei, cidade de Carapucuíba, tamo aqui, voando com o drone, muito top, muito da hora, e muito lugar pra você fazer seu churrasco aqui, os quiosques, deixa eu ver se tem churrasqueira, ó, não tem churrasqueira, mas pode fazer seu piquenique, então, mas você pode fazer seu piquenique, se você quiser vir aqui, não sei se tem área pra churrasqueira aqui, pelo que eu andei no parque, não vi não, né, alguns parques tem, esse daqui parece que eu não vi, mas seria legal, né, se pudesse, nesses quiosques, colocar uma área de churrasqueira, pra poder, os pessoalzinhos, vir aqui e fazer seu churrasco, beleza, pessoal? Então, estamos com praticamente sete minutos de voo, vamos só mais ou menos mostrar aqui, esse parque pra vocês, aqui a área de pre-ground de criança, ó, vou mirar, vou passar ali dentro, troca da hora, ó, mirei, bora, vamos, passei, top, top, galera, dronezinho, ligeiro, pode passar em tudo, qualquer lugar, eu vim aqui pela manhã, já pra não ter muita gente, pra poder filmar no parque, né, não gosto de ficar filmando as pessoas, não, não é o intuito do canal, passa no pregolado, aqui novamente, e basicamente o parque é esse, galera, é, tem essas pistas que eu te falei, aqui deve ser a pista das pessoas andar ou correr, né, fazer o cooper, deixa eu dar acelerada no drone aqui, ó, que top, galera, olha que da hora, essas imagens aqui que eu tô passando pra vocês, muito top, esse drone, muito top, você poder vir aqui, passear, dar uma volta, e se divertir aqui nesse parque de Carapicuíba, galera, ó, o rapazinho tá olhando o drone aqui, ó, que top, ele olhou aqui, comentou, com um amigo dele, que eu vi, e eu tô voando aqui, então, com DJI Google 3, com Motion Control, e também tô voando com Cavata 2, é, pretendo comprar o controle FPV, pra poder deixar, liberar a função manual dele, e, deixou um pouco agora mais pra esse lado desse parque, que é desse lado aqui, eu não fiquei ainda, é o lado onde, perto dos estacionamentos, inclusive, é o que eu te falei, tem estacionamento aqui, beleza, pessoal? Então, aqui, ó, tem um outro pre-ground aqui, das crianças, é, vou passar embaixo dessa placa aqui, ó, ó, que top, que da hora, hein, galera? Aí, tem essa parte, onde o pessoal faz uns exercícios, na parte de, vamos dizer assim, academia ao ar livre, né? É, alguns, alguns equipamentos pra fazer exercício, e por aí vai. Inclusive, ó, que top, tem uns pessoalzinhos aqui fazendo, é, exercício aí, batendo um papo também, deixa eu subir o drone novamente aqui, e, o Furadrones vem, crescendo, como eu falei, numa crescente legal, ó, a quadra de basquete aqui, galera. Então, pra mostrar mais lugares pra vocês, pra ficar o vídeo mais interativo, bora lá, fazer o Furadrones crescer, não custa nada, só dar seu joinha, só compartilhar, só falar, que parque legal pra gente ir, manda o vídeo pra pessoa, deixa eu, ó, no pre-ground, vou mirar aqui no balancinho, passei, galera, ó, que da hora, ele passa em tudo, em qualquer lugar, esse drone, ele é extremamente, é, confiante de você virar um lugar e ir, É muito top, galera, muito top. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tô chegando com, 10 minutos de vídeo, chegando no final, é, mostrei essa parte aqui, o resto do lado esquerdo aqui do seu vídeo, é só estacionamento, o parque, ele, eu vim pela manhã, né, então ele não tava tão cheio, então é isso, pessoal, bora lá, então, ir pro final do vídeo, mas antes, tive uma ideia aqui, eu já filmei também aqui, um pátio, de carro que tem aqui, de apreensão, que é, pátio particular, né, vamos ver os carros que tem lá, eu não vou filmar lá, tudo lá, se vocês quiserem, comenta aí, eu gravo outros pátios pra vocês, aí eu vou bem perto dos carros, pra vocês verem o estado dos carros, e por aí vai, como eles estão, então vamos chegar lá, galera, bora lá, bora lá, chega lá no, no, no pátio, aqui a avenida, em Carapicuíba, que é uma avenida, vamos dizer assim, que liga Alphaville, a Carapicuíba, né, passando aqui, entre elas, e o pátio, ele fica bem aqui, nessa, nessa decidinha aqui, nesse, nesse, vamos dizer assim, não vou falar vale, né, mas nesse, nessa descida aí, nesse morrinho aqui, ó, beleza, ó, deixa eu tentar baixar um pouco o drone aqui, é o que eu falei, é só um aperitivo, eu não vou ficar filmando aqui, mostrando os carros, mas se vocês quiserem, comenta aí, que eu venho fazer um vídeo de carro, filmando os pátios, beleza, então a gente pode ver alguns carros aí, o pessoalzinho, manda pra preenção, fica aí, infelizmente, e aí, as pessoas, uns não tiram, vai pra leilão, enfim, né, se você conhece algum carro aqui, alguém de cara, ir ver algum carro aqui, fala, vi seu carro lá, cara, no pátio, comenta lá, beleza, com a pessoa, envia pra pessoa lá, então, pessoal, vai, o vídeo vai chegando ao fim, vou, da última volta aqui, pra vocês verem, a entrada no parque, é um pouco mais pra frente, eu não fui na entrada ali, mas, é isso daí, pessoal, o vídeo, furadrones, vem agradecer a vocês aí, a todos que, curtem o canal, e gostam, e compartilham, e, está aí, todo dia, querendo aperfeiçoar o vídeo, cada vez mais, deixar o vídeo mais interativo, o vídeo mais, com mais, interação no canal, e, galera, bora lá, vamos voar com o drone, forte abraço, furadrones agradece aí, 13 minutos de vídeo, o vídeo ficou longo, esse daqui, eu prefiro, eu gosto de gravar com uns 8 minutos, para não ficar falando um monte de, coisas sem nexo, né, que você tem que dar interação no vídeo, mas, esse daqui ficou um pouco mais longo, quis voar um pouquinho mais, achei legal voar nesse parque, eu achei bem legal, você dar uma volta no parque aqui, e ter as estruturas, para você fazer os seus, os seus obstáculos, para você passar, né, né, porque tem lugar que é um parque, mas é campo aberto, e não tem muito obstáculo, mas é isso, galera, furadrones fica por aqui, agradeço a todos do canal aí, forte abraço, valeu, e falou, e, fui galera, eu voei com o drone aqui, do lado do carro, vou parar do lado do carro aqui, forte abraço, e é isso, até o próximo vídeo galera, 14 minutos de vídeo, hein, curte aí, porque esse deu trabalho, fazer, forte abraço, e aí,